aída vamos fazer história eu não sei que o meu dinheiro é muito inteligente não é difícil eu toque de ninguém não precisa de ninguém não faz nada como a Zimba da gente não soja ninguém soja a gente não soja ela não soja não soja se eu der a panámac これ é uma sinalagem dos corações Esses são dois mesmos É uma ação O que é isso? Você vai me subirem, Você vai nos dedicar? Você vai me botar aqui? O que é a visão? E quando você escrava depois Ela vai me botar척is que eu bairro e me levantar Eu não sei se me casar deworld, mas me deseja pegar a planta. O que é que você acha que ela tirou? Eu não sei se nos tochar de verdade, eu não sei se nós diz.